No dia 15 vou pensar no meu futuro e o meu voto vai fazer acontecer Seguir em frente com certeza é mais seguro, ver a cidade bem cuidada pra valer Almira tem Paraguaçu no coração, é mulher forte e guerreira sim senhor Experiência pra poder seguir em frente, não é aventura é o melhor pra nossa gente 45 pra poder seguir em frente, Almira e Quiquei pra fazer bem diferente É 45 Almira e Quiquei, o que tá dando certo precisa continuar É 45 Almira e Quiquei, a nossa cidade não pode parar É 45 Almira e Quiquei, o que tá dando certo precisa continuar É 45 Almira e Quiquei, a nossa cidade não pode parar É 45 Almira e Quiquei, o que tá dando certo precisa continuar É 45 Almira e Quiquei, o que tá dando certo precisa continuar É 45 Almira e Quiquei, a nossa cidade não pode parar